Everybody Você sonhou em RECD Sacanagem com quem sentou no sentaio Senta aí, Marilão, mas tá rindo na casa, só a suave Não dá pra mim, tem espírito, morrinho E aí, vem, vem Não dá pra mim, cara Não dá pra mim, ainda puljenigen Não dá pra mim, ainda puxa Não dá pra mim, ainda puxad Põe a minha cara O que é isso mesmo? E aí Deixa eu mostrar como é que a Maria pediu aqui uma música Pá, foi muito legal Esse dia nós estávamos em Brunenau e o cara quase ligou comigo Ele ficou picado